Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, bem-vindo ao canal Carlos Xtreme, nesse vídeo aqui estou fazendo um review do microfone sem fio que eu falei, que é o xilulanzo, que é esse aqui, que são esses aqui, como vocês podem ver, tem um aqui e tem outro aqui na minha mão, o áudio que vocês estão ouvindo aqui agora primeiro é do próprio celular, vou botar o do, vocês estão vendo aqui o áudio saindo, deve ter esboado de fundo aqui, tudo, o áudio está sendo meio ruim, vocês vão ver agora com o microfone, vamos lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto